Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, vocês não estão me vendo, a facecam não está escura, esses brilhinhos que vocês estão vendo é o meu teclado, é o Razer, é o Chroma né, e ele é todo colorido e tal, e eu tô usando um preset aqui que chama Frost, eu achei ele na internet, e só pra vocês terem uma noção, sempre que eu aperto uma tecla nele né, ele dá uma reazida e sou, né, então como vocês podem ver ó, ele leva ali ó, uma ondinha de frio né, como se eu batesse uma geada de acordo com a tecla que eu pressiono, olha que legal, Deixa eu apertar aqui e ela vem daqui, ok, esse é o preset que eu tô usando atualmente no meu teclado, mas cadê a coisa incrível nessa parada que você deve ter visto no título? Esse teclado, assim como muitos dos Chroma, estão programados pra reagir com alguns jogos e o jogo que esse aqui está reagindo no momento é o... não, no momento não, no momento ele tá só no preset que eu baixei, certo? Por isso que ele está assim, maneiríssimo, mas ele reage ao Overwatch jovens, sim, então eu vou abrir o Overwatch e vou mostrar pra vocês Todas as etapas de reação desse teclado, que são incríveis, meu Deus, são incríveis! Só de abrir o jogo ele já mudou, como vocês estão podendo ver agora ele tá amarelo né, sem reação de clique e tal, a não ser até que eu aperto e ela apaga em um cantinho, mas beleza, ela tá normal, agora a gente vai procurar uma partida, e aí queridos, é que a coisa vai começar a ficar incrível, certo? Eu sei que agora deve estar iluminando muito ali, porque a tela do Overwatch é muito clara, e... mas daqui a pouquinho vai começar e eu vou mostrar pra vocês os tons que vão ficar, se liga! Então beleza, o jogo começou, tamo na diva, ele já ficou rosinha, se eu escolher o Genji, ele fica verdinho, se eu escolher o McCree, ele fica vermelho, se eu escolher a Farrah, ele fica azul, o Reaper, ele fica um vermelho mais darkness, o Soldier, um azulzinho mais claro, o da Tracer, um abarelinho, olha aí o Bastion, olha aí o Ranzo, olha que da hora! Olha a cor agora, com o Junkrat, com a May, e a minha May tá com a skin nova, que bonitinha! Olha aí, com o Torbjorn, olha isso mano, que foda! Ah, beleza, eu tô de... eu tô de... como é que é o nome? Da Widowmaker aqui, né, que já ficou uma cor legal, ó, o W, A, S, D aqui nas corzinhas e tal, se eu morro, o H brilha pra eu trocar de herói, o Shift tem cor diferente, o E, porque são as skills dela, então vamos jogar aqui um Shiftzinho, beleza, eu tenho aqui, a cor tá normal! Eu vou jogar agora o Overwatch, até pegar pra vocês um... uma ult, né, pra vocês verem... Ih, caralho, vai ser foda aqui, porque eu já... Beleza, já levei o... Dei pra levar o primeiro aqui, mas ainda tá foda, porque... Hum, cara, quase que eu peguei aquele ali, hein? A treta tá comendo ali, eu tô meio afastado, mas eu tô... Olha, 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 vai, põe a cara... põe a cara, é só... Ah, caralho, não tive ângulo pra dar na cabeça dele! Olha ali, olha ali, não, 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 opa... Ah, quase peguei aquela Tracer, vamos lá, eu tô tomando cuidadinho aqui... Ai, ai... Ai, ai... Destruiu minha trap, beleza, tá dando pontinho, vai botar a cara ali, ó... Bota a cara, bota a cara, que eu sei que você tá aí, filha da mãe... Eu só quero ir jogar com ela, até pegar o... Até pegar o ult pra vocês verem o que rola no teclado... Eita, pisei numa trap também... É o seguinte, ó... Beleza, levamos mais um, 74%, tá quase... Fodeu... Preciso escorrer daqui antes que ele me leve... Ai, 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 tem o Indomaker ali, olha aqui, ela saiu... Olha, a Tracer entrou com tudo ali, meu Deus do céu, o bagulho tá insano... Eu tô sendo curado... Ih, rapaz, ele usou o esqueminha dele ali... Caraca, eu só preciso de uma ult, mano, só de uma ult... Beleza, olha o teclado quando você tem a ult... Olha o que? Piscando, que coisa bonita... Provavelmente talvez vocês não consigam reconhecer pelo tamanho da facecut, que eu aumentei... Vamos usar aqui, vamos ver se alguma coisa acontece... Ó, ativei a ult, mano... Olha isso, mano, que coisa bonita, meu Deus do céu... Caraca, é muito... Da hora, mano... Vários jogos reagem, né... Então Tomb Raider, o Vic reage... Tem vários jogos... Rocket League reage... Topps, Rocket League... Eu costumo jogar no controle... Ó, já meti uma baita de 5 kills aí, ó... Lindo... Ai, ai, tomei orb... Estão me vendo através das paredes agora... Pelo menos o carinha do orb eu sei que ele vê... Eu não lembro se o resto do time vê também, mas acho que não... Só o... Só o... 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 O maninho... Mano, que coisa sensacional, jovens... Olha ele... Fala se não é sensacional, velho... Já da mãe me pegou... Ah, se ferrou, morreu... Alguém me salvou a vida bonitamente isso aqui... Hum, errei esse tiro, sério... Acertei um no pezinho ali, hein... Mandei 57 de dano nele... Tá lindo, jovens... Tá lindo, vamo lá... Queria pegar mais uma... Queria na real morrer, mano... Pra poder... Devolver mais um, beleza... 81%, vamo lá... Caralho, de novo... Lá vem esse gorilão, mano... Não... Desveu dali... Meu time vai ganhar muito facinha essa, jovens... Eu não vou nem conseguir trocar de personagem... Eu vou ter que pular lá pra me sacrificar... Vamo lá... Precisa levar mais uma... Mais uma... Se eu fizer mais uma aqui... Eu acho que mais um headshot... Eu já... Opa, e olha a ulti... A ulti ativou, queridos... Já vou mandar uma visão pro meu time... Olha esse teclado... Que coisa insana... Jogar no escuro ficou cada vez mais legal, malandro... Caraca... Olha isso daqui, rapaz... Beleza, fugimos... Morreu... Morreu... Rapaz... Eu vou me sacrificar... Eu vou me sacrificar pra trocar de personagem... Eu não vou conseguir trocar de personagem, não... Vamo lá, mano... Será que dá tempo de eu meter uma ulti ainda de... Ó, o H já brilhou aqui... Mudou de cor e tal... Pressionei... Eu acho que não vai dar pra ver muito bem... Mas... Mas enfim... Vamo com quem, ó... Cada um que eu clico, ó... Soldado... Eu vou de Reaper, velho... Porque o Reaper acaba sendo... Ih, mano, tá mudando a cor, ó... Agora deu uma bugadinha, mas ok... Ah tá, porque é só agora que eu mudei, ó... W, S, D, E... Shift de novo piscando... O H piscando... Porque eu tô dentro do lugar aqui que eu posso trocar... De... De personagem, né... Ó... Meu time nesse meu tempo perdeu lá... É bom porque eu queria dar mais uma ulti antes de... De quitar dessa partida aqui... A intenção de fato era só mostrar o teclado pra vocês... E eu acho que já foi suficiente... Vocês já entenderam... Olha o vermelho... Medonho... Então vamos fazer o seguinte... Ó... Vamos teleportar pra lá... Certo... Dibri 1... Agora a gente pula aqui, ó... E agora é hora de levar os caras... Opa... Oh... Não deu, rapaz... O Soldier colou nas minhas costas ali com a metadeadora... Ih... Será que os caras vão empatar ainda? Os caras vão conseguir, jovens... Acho que eles vão conseguir... O que é bom... O que é bom... Beleza... Vai dar pra mostrar com mais detalhes aqui... Cada personagem... Tá jogando melhor de Widow do que de Reaper, hein... Quem diria, rapaz... Espero que meu dedo fique em cima, né... WSD... Então vocês não estão conseguindo ver com... Com muitos detalhes aí... O... O fuzilho... Mas eu acho que já é o suficiente pra vocês terem uma noção desse efeito animal... Ah... Esse efeito ativa sozinho, tá... É... Dependendo se... Se o seu dispositivo for... Eu tô indo que nem um idiota... Porque eu tô querendo pegar a última... Eu tô jogando mal... Ah... O efeito... Esse efeito do teclado... Ele ativa sozinho... É só você ter o... O sinapse ali bem configuradinho, né... Certinho... Abrir um jogo compatível... Algum dos jogos que estão na listinha dos caras... GG, queridos... Ué... É sério que esse teleporte manda pra cá? Gente... É um teleporte muito bom mesmo... Eu queria mandar lá na pontinha... Vamos ver... Consegui... Consegui... Opa... Fui... Ok... Morre sem manho... Caralho... Beleza... Peguei a vida dele... Vamos lá... A pontinha por fora... Tem uma mágica aqui... Olha... Ela que eu queria mesmo... Beleza... Pegar uma mágica pelas costas... Olha... Olha... Me viu... Opa... Tivei um belo tiro de Reaper na cara dele... Estamos quase pegando a última... Quero ver como o teclado reage... Se ele reage de maneira diferente ou não... Beleza... Não... Mesma maneira, né? Levei... Uh... Garoto... Beleza... É... Mesma maneira... É normal... Isso não muda não... Bom pessoal... Acho que deu pra vocês terem uma noção... Muito irado... Eu queria... Nossa... A hora que eu abri... Eu vi que funcionava... Eu não sabia que essa versão aqui dele... Reagia também... Assim como reage a outros jogos... Se eu jogar algum jogo que ele reage... Parece que o CS ele também reage e tal... Se chegar nesse ponto... Eu trago pra vocês... E... Esse teleporte é muito troll... E eu mostro... Pra vocês... Ih... Rapaz... Ultio do filho da mãe ali... Beleza... Consegui... Ih... O Toto... O Toto tá estunado... Vamos levar... Levei dois... Ele não tem chance não... Vamos recuperar a vida aqui... Pra cima desse soldado... Que tá com cara de bobão... Aqui ó... Estourou o gelinho... Olha ele aqui ó... Ih... Já pegaram ele... Rapaz... Vamos tentar levar isso aqui... Pra vitórias jovens... Vamos ver só... Já terminando por aqui... Já deu pra vocês entenderem mais ou menos o conceito... Se vocês gostaram... Não esqueçam de avaliar... Deixando o seu joinha... Seu favorito... Se inscrevendo no canal... Para muito mais conteúdo... Queria agradecer o apoio de todos vocês... Que assistiram o vídeo até aqui... E espero que vocês tenham curtido... Eu comprei esse teclado lá na Rockets... O link tá sempre aí... Ai... Na descrição... Ele tá vendo meu cocoruto... Que raiva... Então... O link da Rockets... Tá sempre na descrição... Caso vocês queiram os tecladão bolado... Lá na Rockets... Tem uma variedade de opções... Muito... Iradas... Beleza... Estamos defendendo ainda... Vamos lá... Vamos teleporte troll... Vai... Ah... Rapaz... Sobre usar do teleporte troll... Aquele ali morreu... Amiga... Heróis nunca... Ah... Foi todo mundo... Tem gente lá... Sério... Quem tá lá? Só essa porra aqui... Ah... Bobão tava ali ó... Tinha um bobão... Tinha um bobão ali... A gente vai passar aqui por fora... E vamos esperar os caras... Pra pegar eles nas costinhas... Porque é isso que os cara odeia né... Que a gente pega eles na costinha... Nas... 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 Ah... Não... Ah... Me ferrei malandre... Eu ainda quase matei ele velho... Ah... Mas se eu tivesse levado pelo menos a merge... Teria valido a pena... Olha eles tão vindo pela direita ali mano... Ó... Eu tô de ult... Eu tô de ult... Ó... Vamos ver se é hora que eu renasci... Já brilhou... Porque eu tô de ult... Já foi pra me avisar que o tecladinho tá como sou... Vambora tio... Olha olha olha... Cuidado o macacão ali... Vamos passar aqui... Ai ai... Tô levando tio não sei da onde... Beleza... Preparei... Vamos teleportar lá pra aquele fundinho escondidinho... Ok... Agora é a hora de chegar aqui na surdina... Pelas costas... Não... Dá pra descer por aqui... Vamos descer aqui pelas costas... Vamo lá gente... Ouço passos... Viu uma... Uma... Uma sniper pulando por ali... Ah... Os caras não tão conseguindo se aproximar brother... Ai não tem como eu... Nossa senhora... Estourei o miolo daquele ali maluco... A sniper eu vi que ela tá por aqui... Faltam 60 segundos... Eles devem tá tudo guardando as ult... Pra ultar tudo junto lá no meio... Olha, olha, olha... Olha, olha... Reposicionando... Reposicionando... Falou amiguinha... Para de encher o saco aí... Por gentileza... Tem um soldado lá em cima... Mas ele não vai conseguir fazer muita coisa não... O ponto é se ele tá né... Se ele tá lá em cima vai ser um problema... Não... Filha da mãe... Perdi a chance de usar a minha ult aqui... Mas tudo bem... Eu tô com a minha ult... Se por acaso eles entrarem no meio... Eu vou chegar pulando... Vou chegar matando geral... Nessa bagaça aqui... Eu não testei o Lúcio né... Queria ver se o Lúcio... Ficar verde e amarelo aqui... Mentira... Não vai ficar não... Vai ficar provavelmente só o verde... Que é a cor do Lúcio... Essa snipada aí... Beirando a jacosa... Caralho... O maluco me perseguindo... Horrores amigos... Ainda tem... Olha que coisa bonita... Esse teclado... Não sabe se brilha vermelho... Se brilha reaper... Se brilha vitória... Se brilha derrota... O que que ele brilha... Mas é muito bonito mesmo... 10 homens... E a jogada partida não foi minha... Beleza... Tô chateadíssimo... Mas é isso aí mano... Se gostou do vídeo... Não esquece de avaliar... Deixar seu joinha... Seu favorito... Muito obrigado por ter assistido até aqui... Um abraço do Patife... Deixa eu ver o placar... Deu 7 barra 7... Foi razoável... Até a próxima galera... Foi aquela hora lá... Fila da mãe... Colou a metade doer na minha bunda... É nóis mano... Um beijo pra vocês... Até a próxima... Fui...